Olá pessoal, hoje é um dia de bastante alegria, juntamente com os nossos vereadores, aqui representando o nosso Legislativo, fazendo essa entrega de maneira muito especial, que era um desejo já bastante antigo da nossa comunidade e dos acadêmicos. Nós estamos aqui enfatizando que o Executivo e o Legislativo, juntos pela educação, mas pelas conquistas que Roncador merece. Pode ter certeza que essa união está cada vez mais forte. Por isso, hoje, um dia marcante para a formação dos novos profissionais de Roncador. Aqui está a Adriana, que é hoje, que comanda a organização dos acadêmicos de Roncador, com muita luta, juntamente com todos os estudantes. Então, essa parceria entre os acadêmicos, o Legislativo, o Executivo, juntamente aqui com a nossa Vice-Prefeita e o Executivo, trazendo aqui benefícios para Roncador. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram dessa conquista, todos aqueles que fizeram parte, os vereadores, os acadêmicos, o Executivo e, principalmente, a comunidade. Que Deus os abençoe e que muito mais conquista aconteça para todos nós.